Música Vou começar um pouco a mostrar as minhas camisas aqui. Do Novo Horizontinho, eu acho que já vou mostrar, essa aqui já é 21. Aqui, da seleção, que a gente disputou na Sul-Americana, já é diferente, já é 22. Já é outra camisa, não sou muito apegado com o número, mas qualquer camisa que vinha, aqui já vai a 7. Foi no Chile que a gente foi campeão em Talca. E aqui, acho que é o meu xodó, né? Isso aqui eu posso dizer que é o meu xodó, camisa do Palmeiras, onde eu tenho... Todo pessoal que vem pra cá, eu gosto de mostrar essa camisa verdinha aqui, que foi um ano até que a gente foi campeão do ano passado. Eu usei a 38, tive a honra de usar a 38, tive a honra de estrear também, e acho que essa aqui é um xodózão que eu tomo pra mim. Música 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 Música